Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitado, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. Isso aqui é o típico do imbecil coletivo, quando todos falam a mesma coisa, todos pensam igualzinho. Da onde que ele tirou isso? O método dele consiste no seguinte, consiste em pegar uma definição nominal que ele encontrou na estrutura nutricionária e dessa definição nominal tirar conclusões factuais. Ora, tirar conclusões factuais de uma definição nominal é um método que nem crianças podem seguir. E, no entanto, está aqui um coronel, aquela lei de coronel é formada em ciência política. Isso é ciência política no Brasil. Quer dizer, é uma discussão que está abaixo de primária. O importante não é o conteúdo que ele está dizendo, o importante é a demonstração de ignorância total. Porque no Brasil, o problema do Brasil, de fato, não é o comunismo, não é nem a roubalhena. O problema é a inépcia geral, meu Deus do céu. E isso já chegou no nível do calamitoso. Quando você reconhece que 50% dos formandos das universidades são analfabetos funcionais, isso quer dizer, 50% dos formados também são. E os professores que os treinaram são os criadores dessa situação. Portanto, provavelmente, ou eles estão imbecilizando esse cara propositadamente, ou eles também são analfabetos funcionais. Eu digo, como é que é possível que nessa situação os títulos universitários continuem significando alguma coisa? E se a gente apresenta um... Eu sou doutor, não sei do que, pela faculdade, não sei das quantas. Em 50% dos casos, isso é um atestado de criar analfabeto funcional e nada mais. E a gente vê isso acontecendo, e não aparece sequer um debate sobre a função das universidades. Quer dizer, as universidades estão servindo para as suas finalidades nominais? Será que este critério de seleção que nós estamos usando para promover as pessoas funciona? Será que não tem algo errado nisso aí? Não, essa questão não se discute. Quer dizer, mas é claro que não se discute, porque os ignorantes não vão discutir o problema da ignorância. Porque, sobretudo, o feito é ignorante demais para saber que é ignorante. Então, o que a gente continua vendo é esse teatrinho absolutamente miserável, onde pessoas semi-analfabetas, de mentalidade subprimária, sublinasiana, como esse coronel, vem e pontificam. Então, eu já escrevi 500 artigos sobre isso, dizendo, olha, estatização dos meios de produção é uma bandeira ideal lançada pelos comunistas para ser realizada, segundo Karl Marx, ao longo de décadas ou séculos. Como é que Karl Marx propõe chegar a isso, a estatização dos meios de produção? Por um meio progressivo através do imposto de renda crescente. É isso que ele diz. Quanto tempo levaria isso? Ele mesmo diz séculos. Portanto, o objetivo a ser alcançado ao longo de séculos não é a bandeira pela qual se luta, vamos dizer, se luta no conflito político presente. Então, você vira aqui, até mesmo, a União Soviética, as instruções dadas pela União Soviética aos partidos comunistas do mundo inteiro, nunca disseram para eles pregar a coletivização dos meios de produção. Ao contrário, você vai pegar qual é o ponto que é mais decisivo no momento para o aumento do poder do Partido Comunista, e você vai se bater por este ponto. Então, por exemplo, você viu na época da Guerra do Vietnã, os comunistas, evidentemente, coordenaram toda a campanha contra a Guerra do Vietnã, contra a participação americana na guerra, e isto foi a bandeira durante anos. Ninguém ia falar de estatização dos meios de produção, meu Deus do céu. Então, este camarada, tudo o que ele sabe do comunismo é o que ele leu num dicionário. Ele vê a definição nominal, vê que aquilo não acontece na realidade, ele diz, ah, então não existe. Ora, como é que se estuda um movimento político? Não pode ser pela definição nominal de um ideal utópico que ele se propõe a alcançar ao longo de séculos. Então, isso aí é a mesma coisa que você... pensar o cristianismo só em termos do juízo final. Nós não sabemos quando será o juízo final, não sabemos quem vai ser condenado, quem vai ser eleito, não sabemos absolutamente nada. Então, a vida cristã não consiste em você pensar no juízo final, tem muitas coisas para você pensar antes. O movimento político tem que se estudar não a partir dos seus ideais últimos e nem do seu discurso ideológico, porque discursos ideológicos mudam, é só você estudar um pouco. Você pega o livro do Kolakowski, Main Currents of Marxism, você vai ver quantas correntes ideológicas existem dentro, não estou falando do movimento comunista, do movimento socialista e da esquerda, só do marxismo, marxismo no sentido estrito. As correntes ideológicas são mais de 100 dentro do marxismo. Então, evidentemente, se for para você esperar uma definição ideológica, ele vai esperar sentado. Estuda-se a partir da ação real das suas organizações existentes, quem está lá dentro, qual é o programa de ação, o que eles estão fazendo, quem eles apoiam, quem eles combatem, de onde vem o dinheiro, e assim por diante. Então, você tem que começar com um estudo concreto, real, das organizações existentes. O discurso pode mudar. Eu já citei aqui o caso do Ernesto Lacroix, que diz que a propaganda revolucionária inventa a classe que ela representa. Você vê, quando chega a esse ponto, é a melhor coisa de dizer, olha, a ideologia não tem importância nenhuma. O que importa é, vamos dizer, a ação real das organizações e, portanto, a propaganda revolucionária. Então, a própria classe social que o partido diz representar, é uma invenção, uma criação da propaganda revolucionária. Então, é óbvio que você não vai querer entender a ação dessa organização pela propaganda. Tem alguma coisa atrás dela, alguma coisa muito mais fundamental. E, nesse sentido organizacional, você vê que nos últimos 60 ou 70 anos vem acontecendo um fenômeno absolutamente extraordinário. O primeiro é a progressiva dissolução de toda e qualquer ortodoxia marxista no movimento comunista. Isso já começa, desde os anos 60, 70, você já começa a observar isso aí. Ou seja, o tempo em que a União Soviética editava as tábuas da lei e excomungava os heréticos, como os klotskistas, revisionistas, reformistas, etc. Eu acho que essa fase acabou com o advento da guerra. Em 1939, isso já não existia. Isso é importante. Por quê? Porque, naquela época, o Stalin estava entrando na política do fronte popular, onde ele esperava angariar o apoio de todas as democracias ocidentais para enfrentar a Alemanha. Então, evidentemente, ele não ia ficar propondo ideais que feriam os interesses das nações ocidentais. Então, a conversa, até a conversa de socialismo sumiu. Falava-se de democracia, de paz, de liberdade, e, sobretudo, de antifascismo. Quer dizer, ao mesmo tempo que Stalin fomentava o crescimento do nazismo na Alemanha, fornecendo armas, assistência técnica e deixando o exército alemão treinar dentro do território soviético, que era proibido, ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele fazia a campanha antifascista. Então, a identidade do movimento comunista, naquela época, chamava-se antifascismo. E mais nada. Isso no mundo inteiro. Então, isso quer dizer que a ideia da ortodoxia, que é baixada por um comitê central unissapiente e que excomunga os heréticos, ela acabou antes de começar a guerra, meu Deus do céu. E ainda tem gente pensando nisso até hoje. Então, quer dizer, a gente ignora totalmente a história do comunismo, não tem a menor ideia do que seja. Você vê, quando Stalin instruiu o Partido Comunista Americano para que não tentasse organizar a militância proletária, mas que se aproximasse, sobretudo, dos ricos e do beautiful people, do show business, etc., etc., você vê que distância você estava da ideia de uma ortodoxia comunista baseada na luta de classes e na estatização dos meios de produção. Então, olha, isto aqui é o mesmo erro que foi comentei o Marco Antônio Vila, que é o tanalfabeto. Ah, não tem estatização dos meios de produção, não tem comunismo. Quer dizer, só porque não tem um determinado item no discurso dos caras, então as organizações não existem, as verbas não existem, as ações políticas não existem, as associações, compromissos e alianças não existem, o boicote e os adversários não existem e, sobretudo, a conquista do poder não existe. Isso quer dizer que este órgão inexistente, que é o Fulho de São Paulo, conseguiu, sem existir, ele conseguiu governar uma dúzia de países na América Latina, enquanto os caras vinham com essa conversa, dizem que não, isso não existe, isso não tem importância. É sempre essa conversa do senta com o leão e manso. Quer dizer, sim, o leão e manso, ele fica manso, sobretudo depois dele comer você, está com a barriguinha cheia, daí fica manso. Então, e esta conversa aqui, isso se repete em tudo quanto é lugar. Aposto que na escola em comando de Estado-Maior já teve 20 idiotas que falaram a mesma coisa para tranquilizar os outros. E, sem poder, sem ter informações ao longo de todo esse tempo para saber acompanhar a penetração da esquerda nos meios militares, porque eu não tinha informação nenhuma, realmente eu não fiz 10 anos, a gente vê, pelos frutos conhecereis, quando se proclama abertamente a identidade de propósitos das Forças Armadas e do Fulho de São Paulo. Será que precisa ser mais explícito do que isto? Será que alguém ainda vai ficar com o complexo do piu-piu, o síndrome do piu-piu, dizendo, será que eu vi um gatinho, será que eu não vi um gatinho, será que é, será que não é, será que você não está exagerando? É sempre a mesma conversa de sempre. Então, o que o Brasil vive hoje, vamos dizer, é uma fantasmagoria verbal em cima de uma tragédia. Tragédia que está acontecendo, que parece impossível de deter, e você pergunta, como é que um governo com 1% da população conseguiu sobreviver, sei lá, desde março, sem que nada lhe acontecesse, absolutamente nada? E o pessoal ainda falando em impeachment da presidente, de como se a presidente, como se a pessoa da Dilma fosse a responsável por tudo isso. Nós sabemos que a Dilma não habita nada, a Dilma é apenas o décimo, o dedo do Lula. O Lula continuou mandando durante esse tempo todo, e agora está mandando mais, mais do que nunca. A Dilma é apenas uma secretária dele. Então, você eliminar o secretário para salvar o patrão é tido como salvação nacional. E, no meio disso, você não pense assim que esse besterol, essa ignorância vem da esquerda, porque não vem mais. Você pode culpar a esquerda pelo começo do processo. Mas acontece que este negócio do verbalismo, dos jargões, já se incorporou de tal modo na mente do brasileiro que ninguém mais sabe analisar uma situação ainda quando os dados estão na sua cara, estão na sua frente. Então, o problema da destruição da alta cultura no Brasil é o maior dos problemas, que se você não tem, se o cérebro não funciona, o resto também não funciona. Será que você vai ser muito inteligente para entender isso? Que se um sujeito é burro, pobre, doente, desempregado, bom, se ele não deixar de ser burro primeiro, ele vai continuar sendo todas essas coisas. Na verdade, você quer resolver todo o problema para depois botar um pouco de inteligência nele. Mas é um pouco o conceito ornamental da inteligência. Inteligência é a cereja do burro. Quer dizer, depois que você já resolveu todos os problemas, se trata de ler uns livrinhos para se tornar inteligente. E, pelo nível de leituras que as pessoas fazem, às vezes vão fazer essa leitura aos 50, 60 anos, porque o senhor aposentou, ele vai ler um pouquinho para adornar a porca-vida dele. Você vê como um nível precário. Veja, o que esse sujeito diz aqui sobre o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é uma papagaiada para justificar governos populistas, em que grupos políticos se apoderam do poder e, sob a justificativa que precisam, em vez de que precisam, conduziam o processo de distribuição da renda e da igualdade política, locupletam-se no mais antigo esquema caudilhista. Bom, em primeiro lugar, ele faz isso para justificar que não tem problema nenhum o ministro da defesa ser um comunista, mais a gente vai justificar isso aí. Então, o que quer dizer é o seguinte? Não precisamos nos preocupar com o Foro de São Paulo, porque eles não são comunistas, são apenas ladrões, é um bando de ladrões. Então, portanto, não tem perigo as Forças Armadas se submeterem ao comando de um bando de ladrões. Eles não são comunistas, que bom, eles vão só roubar. O cara diz isso, é isso que ele está dizendo, esse é o raciocínio dele, mas ele não percebe que esse é o raciocínio. Quer dizer, não há perigo para as Forças Armadas, porque nós estamos não só com o comando de comunistas, mas só com o comando de ladrões. Como é que um sujeito que diz que é cientista político e o coronavírus já te fala, assim, se é a menor inibição, se é o menor senso de autocrítica, será que eu posso estar errado? Não, o cara fala com uma certeza e com uma empáfia monumental. Então, ele diz, qualquer pessoa, ele diz, não são comunistas ou qualquer outraista possível, são estelionatários do poder, querem se transformar em milionários e garantir uma vida plena de luxo. Bom, eu expliquei já isso nesta semana. Falei, existe um movimento comunista internacional que governa Cuba, governa Venezuela, governa China, etc, etc, etc. É um movimento poderosíssimo, hoje mais unificado e organizado do que nunca e mais rico do que nunca. Este sistema, independentemente dos discursos ideológicos que variam de época para época e de lugar para lugar, tem uma unidade, tem uma estratégia unificada em escala mundial, não só latino-americana, e todo este movimento aceita o seu Lula, o seu Zé Lerceu, como seus dignos representantes. Se o Lula está fazendo tudo o que ele fez, foi só para se locupletar, sem beneficiar o movimento comunista muito mais, então ele enganou o movimento comunista mundial inteiro. E ele enganou todos os comunistas do mundo, e só o seu coronel, seu coronel Marete, seu Marco Antônio Vila, seu Diogo Mainardi, só esses, não se deixaram ludibriar pelo Lula. É possível uma coisa dessa? Então vocês estudem a história e vejam o seguinte, qual o destino dos oportunistas no movimento comunista? São fuzilados, sempre foram. Ninguém jamais roubou um tostão do movimento comunista sem roubar milhões de tostões para o movimento comunista. Isso sempre foi assim. Quer dizer, é a pergunta que eu faço, será que o movimento que condenou a morte de 100 milhões de pessoas vai poupar a vida de vigaristas, finfrins que o roubaram e humilharam perante o mundo inteiro? É concebível uma coisa dessa? É evidente que não. Lembrei até o caso do William Muesenberg, que era um gênio, que era muito mais perto do Lula, que foi, ele criou todo o sistema de propaganda comunista mundial, e alguém simplesmente disse, lançou a suspeita, ah, o William Muesenberg está roubando um pouco de dinheiro. Mataram o cara imediatamente, nem esperaram para ver se fez ou não fez. Vocês leem a história dos camaradas que foram grandes financistas do movimento comunista, como o Halleck ou a Armand Hammer. Todos foram fidelíssimos aos interesses do movimento comunista. Cada vez que o Armand Hammer ganhava 10 dólares, o movimento comunista ganhava mil. E é por isso que ele enriqueceu. E sempre foi assim. Agora, de repente aparece um cara de garanhuns, um caipira de garanhuns, engana o movimento comunista inteiro, pega todo o dinheiro para ele, e os caras comunistas continuam aplaudindo, dando prêmio, achando lindo. Mas como pode passar isso na cabeça de uma pessoa de mais de 10 anos de idade? Não pode passar. Então, é, Diogo Mainardi, Mário Sabino, Marco Antônio Villa, esse coronel Marete, todos que estão entrando nisso, são analfabetos em matéria de história do comunismo. Eles não sabem nada. Então, o que estão expressando é impressões, e às vezes é por wishful thinking. Eles desejariam que fosse assim. Porque se fosse assim, seria tudo mais fácil, e estaria tudo na mais santa normalidade. E, mas se esse pessoal tem razão, então, por que que os diagnósticos deles, quando viram prognósticos, dão sempre errado? Tudo que diz que vai acontecer não acontece, acontece o contrário. Aposto que este que vos fala vem fazendo prognóstico acertado há 20 anos. É simples, eu sou um cientista político, eles não. Eu entendo disso, eles não. No Brasil não há mais cientistas políticos, só tem gente deste nível aqui. Isto é ciência política no Brasil, essa está bobageada. é verdade. Então, eu acho que a tolerância do público brasileiro com esse tipo de pessoa já foi longe demais. No tempo que eu escrevi o imbecil coletivo, eu defini o imbecil coletivo como um agrupamento de pessoas que não são pessoalmente imbecis, são pessoas de inteligência normal ou mesmo superior, que, com um acordo ideológico e tal, se imbecilizam umas às outras. Hoje em dia já não é mais assim, meu Deus do céu. O tempo do imbecil coletivo passou, gente. Agora são imbecis individuais, mas mesmo são pessoas inéptas. Pessoas que não precisam se imbecilizar, porque já veio imbecilizado do berço. E são pessoas que não apenas são imbecis e inéptas, mas não têm a capacidade de melhorar. Por quê? Porque já estão comprometidos, já tem um nome azelar, já tem uma posição firmada e já tem um discurso pronto, ele não vai poder mudar. Ele não vai poder amanhã e depois dizer, ó, confesso que eu sou uma besta quadrada, não sei nada, até eu só chutei, mas agora eu vou estudar direitinho. E mesmo assim, quando ele decide estudar, sabe o que ele faz? Ele entra em uma faculdade. De 60 anos, agora eu vou me aprimorar intelectualmente, eu estou em uma faculdade para aprender com o outro que é mais burro do que ele. Quer dizer, até quando nós vamos aguentar isso aí? Quer dizer, parece assim, o país não tem problemas reais, nós temos espaço para que as pessoas brinquem de ideias, brinquem, joguem, façam jogos de palavras, se agradem umas às outras com chavões e frases feitas. Tendo tempo para perder, todo tempo para perder do mundo. Podemos perder tempo indefinidamente no parlamento, na mídia, nas universidades. Nunca discutir um problema real conforme as pessoas o veem. Então, olha, esse seria o teste. Você pega um sujeito qualquer que está falando em público, você pega o seu Mário Sérgio Conte, o seu Mário Sérgio Conte faça uma análise sociológica da sua pessoa. Da onde vem o seu dinheiro? O que que garante a sua sobrevida profissional? Qual o seu grupo de referência? A quem o senhor deve favores? Quem o senhor representa? É só fazer essas perguntas para ele, ele não vai responder. Nem vai poder responder. Mas a resposta teria que ser, olha, a minha vida profissional inteira depende do grupo de referência esquerdista, ao qual o meu filho, meu filho aí, quando tinha 18 anos de idade, é o qual eu presto satisfação até hoje. Se eu fizer pipi fora do pinico, eles acabam com a minha carreira. Então, eu continuo dizendo aquilo que eles gostam de ouvir. essa seria a resposta, essa seria a análise sociológica correta. Não há outro meio de você ascender na mídia brasileira. e, vocês pensem bem, militares, que são pessoas sem muito traquejo social, pessoas tímidas, socialmente tímidas, todos que eu conheci estão socialmente tímidas, com exceção, com exceção do general Leônidas. Qual o impacto da mídia sobre essas pessoas? O impacto é terrível, terrível, totalmente atemorizante, paralisante. E, por exemplo, eu já vi em lugares de várias organizações militares, eles treinando oficiais para se relacionar com a mídia. Não, nós precisamos ter uma melhor relação com a mídia. Eu digo, a relação que você tem com a mídia é processá-la toda vez que ela mente encontra você. Você viu aquele caso do Caco Marcelo que eu contei? O canal, tranquilo? Então, a nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apois e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo, é isso aí. Sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade por um Brasil melhor. Valeu! E aí, e aí, E aí, e aí, e aí,